Olá, boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar também o nosso amigo escritor, o nome é Ilanóvel, né? Parabenizá-los pela sua coragem e força de nos brindar com essas publicações, nos trazendo belas reflexões e que nos ajudam, às vezes, a refletir sobre nós, olharmos para dentro de nós mesmos. Como eu trabalho num grupo espírita e, às vezes, a gente tem que trabalhar em grupo, né, em aulas, em curso, com aprendizado, reflexão. Então, eu gosto muito de utilizar, desde o primeiro livro dele, eu costumo usar muito dessas reflexões para esses momentos. E, em especial, nesse livro que eu estou com ele em mãos, sozinho, mas não só, eu busquei só aqui a parte que fala diante de uma aprovação. Vencer a experiência da dor é saber acreditar que somos melhores. As nossas capacidades desconhecidas surgem nos momentos mais difíceis de uma aprovação. O que que ocorre conosco, né? Nós buscamos estarmos felizes, estarmos bem e equilibrados a todos instantes. Mas temos momentos, no transcorrer da nossa vida, momentos em que essa dor, de uma forma ou de outra, ela vai fazer parte da nossa vida. E o que podemos fazer nesse momento? Já que vamos passar por aquele momento que, de alguma forma, nós o reconhecemos como uma dor. Uma dor que não gostaríamos de ter, porque gostaríamos de estar sempre bem e felizes. Mas temos que sempre lembrar, também, a dor é uma professora, é uma professora severa. Porque ela vem nos ajudar a pararmos, pensarmos, refletirmos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, o que está ocorrendo. E ali buscarmos, através dessa reflexão, é como podemos melhorarmos, vivermos, vivenciarmos esse momento, tirarmos dele um grande aprendizado, buscar ali, fortalecermos, para que possamos vivenciar esses momentos, mas não nos agredirmos interiormente mais ainda. Com sensação, buscando ali o emocional muito para baixo e muito inferior. Então, vamos analisar nesse momento e acreditar que nós somos capazes de passarmos por essa experiência que nos deixará um grande aprendizado e sairemos muito mais fortalecidos, mais coragem e mais experiente para os novos momentos de desafios. E assim, nesse momento, nós vamos acabar conhecendo essas capacidades, como diz aqui a reflexão dele, que nós temos essa capacidade dentro. Então, que nós possamos fazer essa busca interior dentro de nós. E nós vamos ter as respostas, sim. Nós vamos saber como melhorar este momento de grande aprendizado, provação, sim. Mas sairemos dali maiores, mais fortalecidos, e as próximas situações de provações e de dores estaremos mais fortes para que a gente possa passar por esse momento. A dor, ela sempre nos dá uma chamada, porque às vezes essa dor está ligada em algo que nós não conseguimos lidar. E levamos isso para um momento de muita angústia, muita tristeza. Às vezes nós nos fechamos dentro de nós, fechamos aos entes queridos, fechamos aos amigos. Fechamos a tudo, porque nós queremos, de uma forma sem perceber, talvez, nós estamos alimentando essa dor. É como se eu dissesse, essa dor é minha, eu tenho essa dor. Tá, tá bom, nós temos a dor, não tem como dizer que não, nós não estamos com essa dor. Com esse momento, nós paralisarmos, refletirmos, o que causou, como chegou e como fazemos para libertarmos desse sentimento tão fechado. E sabemos que sairámos de lá fortes e mais preparados. E aí nos unimos nesse sentimento de força, coragem, para que a gente possa estar sempre melhor, né? Porque não são só as dores, vários problemas vão surgir no dia a dia. Então eu gosto muito de usar essas reflexões, tanto para mim, no meu dia a dia, no meu trabalho, dentro do meu lado, da minha família, isso ajuda muito. Não só essa, mas são várias e eu gosto muito, gosto muito dessa maneira de me dar, assim, uma chamadinha, sabe? Então essas mensagens do livro, ela faz isso e eu acho que isso ajuda muito a gente. E ele foi muito bem inspirado para nos mostrar isso e fazermos com o que nós olhamos. Olha aqui, olha, pensa bem, se você não está vivenciando isso nesse momento. Então, meus amigos, um abraço fraterno para todos vocês e para você, meu amigo escritor. Continue, Fih, continue levando isso às pessoas carentes desse toque, esse toque sutil, né? Olha aqui, leia aqui, se identifique aqui e aqui você possa buscar resposta, refletir, buscar tudo o que você possa fazer para você melhorar. Obrigada por estar aqui com você. Obrigada. Obrigada.